Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais uma entrevista, uma entrevista super pedida por vocês. Bati um papo com o Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana. Falamos sobre toda essa questão do nome da marca Legião Urbana após a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Falamos também sobre aquelas operações da polícia, também envolvendo Legião Urbana. Falamos sobre possíveis, quem sabe, relançamentos de discos da Legião Urbana, edições especiais. O show do Metropolitan, que vocês tanto me perguntam, também foi tema do nosso papo, os 25 anos da morte do Renato Russo, que é agora em outubro, de 11 de outubro, se completam 25 anos da morte do Renato. Enfim, foi um papo muito esclarecedor, muito bacana, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana. Afinal de contas, a Legião Urbana é Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Dado o recorde de audiência aqui do canal, é a sua entrevista, postada no dia dos 20 anos da morte do Renato Russo. Cinco anos atrás, tem mais de 300 mil visualizações. e muito obrigado por estar aqui de volta no Canal Tua Fidelidade. Você não imagina a minha alegria de bater esse papo contigo. Maravilha! Pô, Luiz, cara, está tudo certo. Pô, faz tanto tempo, não é? Não é a nossa última conversa. Mas que bacana, prazer estar aqui contigo de novo. Pois é, daqui a pouco vai fazer 25 anos da morte do Renato. Então já tem cinco anos. Dado, conforme a gente combinou, o papo hoje é mais curto pra gente falar sobre toda essa situação envolvendo o nome da Legião Urbana. Recentemente, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, por três votos a dois, decidiu que, veja só, né? Você e o Marcelo Bonfá podem usar o nome da Legião Urbana sem autorização do herdeiro, do Renato Russo. E eu queria saber como você recebeu essa notícia, Dado. Aliás, uma notícia que você recebeu no dia do seu aniversário, né? É isso. No dia do meu aniversário, eu ganhei de presente minha banda de volta, né? Digamos assim. É uma história bem bizarra e é motivada, eu acho, por um grande ressentimento e alguma raiva, ressentimento por parte do herdeiro, enfim. Eu não sei o que realmente motiva tanta disposição pro embate, né? Pro embate, imagina, chegamos ao STJ, né? E ali foi uma grande luta, de fato. E é muito difícil, esses anos todos, desde que o Renato partiu, explicar o que é essa banda, enfim. O que isso significa pra gente, pras pessoas. E essa é uma luta que ainda não terminou, eu acho, que vai continuar. Mas ali, claramente, a relatora estava a favor do réu, né? E a gente conseguiu reverter essa tendência, digamos assim, do colegiado, né? Com o voto do ministro Antônio Carlos, fabuloso. O voto do ministro Buzzi também e do Salomão. Enfim, do Salomão não, que ficou do outro lado, mas existe uma certa até... Uma questão meio constrangedora, assim. Como assim? O cara não pode usar, né? Não pode ser quem ele é, né? Mas a grande verdade é que a gente nunca se apresentou como Legião Urbana. A gente deixou claro, quando o Renato partiu, que eu e o Bonfá, a gente deu uma entrevista uma semana depois, enfim, dizendo que, não, a Legião Urbana acabou. Acabou. A gente tem aqui material de estúdio, né? As sobras do Livro dos Dias, a Tempestade, e que a gente vai finalizar. O quanto antes eu queria realmente virar essa página, enfim, da Legião Urbana. Pois, a Legião Urbana tinha acabado. Mas o que veio... Bom, enfim, todo o imbróglio de marcas e patentes e NPI's e tal, isso tudo foi bem difícil, enfim. A gente meio que foi... O Renato ficou com o nome da banda na empresa dele, porque um nome, uma marca só pode estar associada a uma simples empresa, enfim. E, claro, o Renato era o nosso irmão mais velho, né? A gente confiava nele, mas não deu muito certo. Essa confiança acho que foi quebrada em algum momento. E, bem, estamos aí vivendo o dia do meu aniversário. Incrivelmente, o Superior Tribunal de Justiça dá um ganho de causa a gente. Coisa que o Tribunal Regional do Rio tinha dado há cinco anos atrás, em 2015. Quando e só quando e por que a gente resolveu fazer essa excursão comemorando os 30 anos do nosso primeiro disco, que, por um acaso, chama Legião Urbana, mas, enfim, a gente nunca se anunciou como a volta da Legião Urbana. Jamais. Estávamos ali celebrando, comemorando os 30 anos da nossa produção musical e cultural que foi tão bem aceita pelo público aqui no Brasil e que era só uma festa, era só uma comemoração. A gente não estava usando a Legião Urbana. Jamais o Renato estava representado ali naqueles palcos. A sucessão de shows que a gente fez foram muitos, que foram incríveis, diga-se de passagem, mas, em momento algum, a gente vilipendiou as nossas vidas e quis... Enfim, não era Legião Urbana, eram músicos convidados. Eu e Bonfá convidamos aqueles músicos para tocar as nossas músicas, e foi isso. A partir de um convite da gravadora que queria fazer o CD dos 30 anos, com outtakes e coisas assim. Incríveis, documento histórico. Enfim, a história toda é essa, e acho que agora, finalmente, chegamos num ponto em que as pessoas estão entendendo um pouquinho melhor essa questão toda. E que, cara, a Legião Urbana está aí, é um patrimônio, acho que, da cultura brasileira. E, Dado, você falou... Não sabe exatamente se a história já terminou, não é? Os advogados do Herdeiro mandaram para o jornal Estado de São Paulo uma nota que dizia o seguinte, em respeito ao ordenamento jurídico e às verdades factuais, a empresa estudará possibilidades recursosais às instâncias cabíveis. Certamente você, o bom pai, o advogado de vocês, o doutor José Eduardo Cardoso, já conversaram sobre isso, a possibilidade de um recurso por parte do Herdeiro, para tentar reverter a decisão do STJ. E eu queria saber qual a expectativa de vocês. Vocês acham que vai ter recurso, ou vocês estão mais confiantes que a questão está finalizada? É óbvio, Luiz. Mas, cara, eu acho que vai lá, com certeza, eles vão entrar com recurso, porque assim eles vão tirar mais dinheiro desse menino. A justiça funciona desse jeito. E, claro, estamos ali com o José Eduardo, mas a gente tem os nossos advogados, é uma joint venture aqui, que a gente começou com o nosso escritório aqui do Rio, Murta e Goianes, e por uma questão do destino, eu fui apresentado ao José Eduardo, que topou se juntar a nós nessa luta. Agora, ele pode vir para o STF. Eu tenho fontes que me dizem, e o Ixing também, que se for para o STF, a gente ganha. E, Dado, na prática, depois dessa decisão do STJ, o que muda na sua vida e na vida do Bonfá? Eu acho que, assim, na prática, em princípio, encerrou-se um ciclo jurídico com reuniões com advogados e tomadas de decisões em relação a essa história toda, que foi realmente desagradável e chato ter que lidar com isso diariamente e ao longo de tanto tempo. Se você pensa que a gente... Essa questão persegue a gente, na verdade, desde 1986, quando um sujeito, Léo Braga, entra numa coisa judicial dessa, impedindo a gente de tocar como legião urbana, porque ele tinha registrado o nome da banda no INPI para ele. E isso é uma questão. Então, a gente teve que contratar advogados para conseguir o nome de volta. Isso foi conseguido, agora não vou saber dizer exatamente, mas anos depois. Anos depois, a gente consegue ter de volta o nome que, então, é colocado no INPI na empresa do Renato, nosso irmão mais velho e mentor, digamos assim. Não é mesmo? E aí... Então, a situação que vem desde sempre, se pensa, 1986? Caraca, cara. Sei lá, quase 40 anos aí. Mas, enfim, depois ainda tivemos processos de plágio, a música Será, Pais e Filhos, enfim, a gente tinha que se defender o tempo todo. E agora que a banda acabou já, há quanto tempo, 96 para hoje? Bom, 25 anos, 25 anos. A gente resolveu relembrar nossa vida nos palcos e ter um reencontro com o nosso público, que é sempre muito fabuloso e sempre muito emocionalmente gratificante. Aí vem esse novo ciclo aí de processos e tal. Então, a decisão, na verdade, me aliviou muito nesse sentido de que essa questão toda vai parar. Se bem que ainda tem um processo que ele está querendo um terço do dinheiro que a gente ganhou ele sem ter feito nada, entrou com um recurso aqui no Rio de Janeiro, acho que já está no STJ, para querer um terço do dinheiro que a gente ganhou na primeira excursão, enfim. E ele sem ter feito nada, a gente, pô, ralou o Cuna Oxa, teve que ensaiar muito, pagar todas as pessoas, toda a equipe técnica, os ensaios, o Liminha que ensaiou a gente lá no estúdio dele, mais do que pegar o avião, ir para doer a palca o Chuí, dar entrevistas no rádio, na TV, sei lá, e subir um palco e tocar. Aí a pessoa, claro, um desembargador aqui do Rio de Janeiro, esse nosso local aqui, que é um, que no prima exatamente pela justiça, eu diria assim, que a gente sabe, né, a gente está vivendo um momento delicado aí, a milícia, a presidente, o cara, é tudo daqui do Rio, então aqui no Rio os caras dominam. Então a gente vai ter que mais uma vez ter essa questão a resolver e tudo muito complicado e tudo muito estranho. Uma decisão de padaria, entende? Ah, é, então há um terço para cada um, vai. levantamos todos os documentos, entregamos para a justiça e isso está em curso, mas isso não tem nada a ver com a marca, não tem nada a ver, entende? Mas, enfim, o cara autorizou a gente a usar a marca, né, o STJ, num plano final, sem pagar nada a ninguém. a gente trabalha para ganhar o nosso sustento e a gente não usa a marca. Dado Vila-Lobos e Marcelo Balfá tocam o disco 1, que é o Legião Urbana, 2, e que país é esse? e a gente pretendia fazer o Quatro Estações. Não sei se vai acontecer, mas a gente trabalha muito para isso tudo acontecer. E a justiça diz, numa conta de padaria, que eu tenho que pagar um terço para o cara. Então, eu acho que, com a decisão do STJ, isso deveria, no meu ponto de vista, ser anulado, mas claro que não. Então, a gente está ainda, com essa questão. Mas, vamos lá. Partiu. E com relação a... A Legião andou muito nas páginas policiais, operações policiais. Está muito bom. Você chegou a ter algum receio de entrarem na tua casa para ver se tem alguma fita, alguma coisa perdida da Legião Urbana? Sim, achei que eles iam dar uma batida no meu estúdio, não em casa, mas lá no meu estúdio, aqui no UO. Agora, veja bem, vamos ver os fatos. O delegado da Polícia Civil, que foi acionado pelo escritório de advocacia daqui, por um juiz ligado a esse escritório, o delegado em questão que chama Demetrio, não sei qual é o nome desse maluco. Enfim, esse delegado foi preso outro dia aqui porque ele estava achacando a rua de comércio aqui em Teresópolis, em Petrópolis, a rua chama Rua Tereza. Estava achacando os comerciantes insistentemente. Tirou muito dinheiro, os 10% que ele cobrava todo mês de uma rua inteira de comércio em Petrópolis. esse mesmo sujeito está envolvido nos autos, no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Dizem que ele pegou os autos e divulgou coisas, enfim, que resultou na saída das duas procuradoras do Ministério Público em cima desse caso daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de Rio de Janeiro que vai chegar em instâncias longe, lá em cima, Brasília, Palácios dos Palácios. Então, veja bem, esse cara entrou no depósito uma multinacional americana chamada Iron Mountain, a montanha de aço. O que faz essa empresa na América do Norte, imagino que ela deve estar no mundo inteiro, ela monta uns bunkers para armazenar e cuidar, enfim, dar o trato devido ao material de arquivo de grandes empresas. E a gente está falando da empresa EMI Music, que está aqui no Brasil desde 1904, que fez a primeira gravação do primeiro samba, o samba do telefone. Desde então, ela tem em seus arquivos fitas analógicas de todos seus artistas e que essas fitas são as masters das gravações, que foram feitas desde dois canais até 24. No nosso caso, são para lá de mais de 200 fitas entre 16 e 24 canais e masters de um quarto e meia polegada que estavam nesse lugar com como chama isso, climatização adequada para manter essa coisa toda e tal. O que aconteceu? Um juiz com esse delegado, que eu acabei de dar a ficha dele, e com o herdeiro, vão na Iron Mountain, uma empresa americana que cuida dos arquivos, não sei, fala aí, não sei, algum banco de grandes mega... Ah, do cinema brasileiro, por exemplo, de grandes estúdios aqui do cinema, entre outros, enfim. E é aqui em Cordovil, um subúrbio aqui do Rio de Janeiro. Então, o que acontece é que a grande televisão, rede de televisão, Rede Globo, foi lá e fez uma matéria, a matéria era a seguinte, a polícia dá a batida em Cordovil no bunker de um espelhonatário, como se estivesse ali invadindo uma propriedade escusa de um falsificador, de um pirata, não sei. Eles pegaram o patrimônio da maior companhia de discos do Brasil e do mundo, que é Universal Music, que banca esse acervo aí, entraram lá, entendeu? E levaram. Eu não sei onde está, ninguém me diz onde está, tampouco a Universal, que também é estranho, mas o fato é que esse acervo da banda icônica, Legião Urbana, está não sei aonde. Eu achei que tivesse até sido devolvido já. Não foi? Não, não foi. E, Dado, quando o mundo voltar... Fala. Não, não. Fala aí, fala aí. Quando o mundo voltar ao normal, se voltar ao normal, a turnê do 2 e do que país é esse continua? Não, não. Essa aí já acabou. Essa acabou. Infelizmente, acabou. aliás, de modo glorioso. Foi, sei lá, uma semana, duas semanas antes do confinamento. Confinamos aqui dia 16 de março de 2020. A gente, num carnaval, 27 de fevereiro, acho, a gente foi para um lugar às cinco da manhã. A gente pega um voo aqui no Santos Dumont, para em Belém do Pará, são três horas de voo, duas horas, três horas. Belém do Pará. Belém do Pará pega um ônibus para o rio Tocantins, 200 quilômetros de um busão, ali pegamos um barco e fomos para esse lugar chamado Cametá, onde tem um carnaval na rua, onde a gente chega e tinha um bloco de pessoas todas pintadas de preto, com carvão, um bloco, sei lá, cinco mil pessoas passando e a gente entrando no hotel. Foi surreal, foi muito maluco mesmo. Que lugar incrível, andar no meio da floresta Amazônica naquele rio num barco incrível, enfim, o ônibus e tal, a gente toca e volta para o rio. Esse foi o último, foi o encerramento da turnê do dois e do que país é esse. Foi muito bacana, enfim, foi divertido e desde então a gente não se encontra mais. Mas a ideia seria vamos ver o que vai acontecer, não sabemos. eu sei que eu vacinei, eu vacinei e estou esperando minha segunda dose e ver se as coisas melhoram. Eu também, mas tem que fazer das quatro estações, do cinco, da tempestade, tem que fazer todos os dias. a ideia é porque é muito bom tocar com aquelas pessoas e tocar essas músicas, enfim. Traz uma lembrança de quando a gente era jovem, me lembro de Brasília, me lembro da gente fazendo certas músicas do primeiro disco, os tempos que a gente passou no Rio de Janeiro trabalhando com o Renato nos estúdios e tal, e que a gente criou essas canções todas e tocar elas ao vivo é muito bom e tocar com o Bonfá, claro, e os nossos amigos que têm essa conotação, né, senhor? É isso, é de verdade, somos nós, é a nossa vida ali. Você não imagina a quantidade de mensagem que eu recebo de garotada falando, nossa, finalmente conheci Legião Urbana por causa desse show, então tive a chance de ver o Dado e o Bonfá juntos nesse show, então eu acho que é muito importante. Eu também adoro, eu assisti as duas turnês, são shows catárticos, assim, um karaokê que eu nunca vi igual na minha vida, né? Ah, é. O grande karaokê, pô. O show da primeira turnê, inclusive, eu vim em Nova York, porque eu estava lá e... Ah, olha! Você foi para o Queens? Isso, estava todo mundo cantando. Você estava lá no Queens, cara? Foi fantástico. O dia que o Brasil ganhou a Olimpíada no futebol, eu lembro desse dia. Bem louco, né, o Queens? Isso, foi na época da Olimpíada, foi na época da Olimpíada, 2017. Foi, foi. Não, maravilhoso, é isso, é o que eu sempre digo e o André está ali, o André é incrível, é um grande cantor, intérprete, do jeito dele, ele canta e ele tem essa história com a gente, desde criança, ali no nosso camarim, por causa da mãe dele, a Denise, lá no Feliz Ano Velho, na peça, a gente se encontrou ali, se conheceu, ele era uma criança e 30 anos depois ele está lá com a gente cantando, isso é fantástico, tem todo um ciclo astrológico, dinâmico aí que é bem louco. E, Dado, antes de estrear a primeira turnê, vocês lançaram a edição especial do primeiro disco, você mesmo já citou esse disco aqui, você acha que tem possibilidade de lançar a edição especial do 2, do Que País é Esse, das patitações? Então, deixa eu te dizer, Luiz, a gente, quando começou as tratativas de fazer o 2 e o Que País é Esse, a cúpula da gravadora tinha mudado e isso foi, quando foi isso, gente? A gente está em 21, 2019, foi por ali, 2018, 2019, 2018, eu cheguei com a proposta para a companhia de discos, que eu já sabia que o que tinha no 2, no Que País é Esse, nem tanto, porque a gente realmente, pá, gravou tudo em 15 dias e mixou em 15 dias, não tinha, assim, outtakes, não sei o que poderia ter ali, porque eu não consegui ter acesso também, mas no 2 eu sabia que tinha a nossa versão de Juízo Final do Nelson Kavaquim, que era incrível, que não entrou no 2, porque não ia caber no vinil, então a gente tirou e tinha lá também a gravação desse instrumental O Grande Inverno na Rússia, uma música do ícoro preto com o Renato, enfim, tinha essa gravação lá que a gente gravou. entre outras coisas, uma versão de fábrica em inglês, e não sei mais o que teria, porque eu não consegui, porque a criatura, no caso, o herdeiro, proibiu, não deixou esse projeto ir adiante. Aí, a companhia de discos, diferentemente da outra, outra diretoria que estava, quando fizemos o primeiro, o Legião Urbana, não quis seguir adiante sem o aval de um menino, um enfant gati insuportável. Então, o que acontece? Não foi adiante. E agora, com a usurpação dos tapes e tudo mais, porque estão lá todos os tapes de duas polegadas e tudo digitalizado. Também, em sessões de Pro Tools, que é o que eu receberia, que eu recebi no primeiro, enfim, o HD, onde você vai trabalhar nas músicas, enfim, nas remixagens e tal. Como isso foi perdido, esse projeto não existe mais. é isso. E shows? O herdeiro já chegou a falar que tem muitos shows com uma qualidade boa que poderia ser lançado. Você acha que isso pode sair um dia ou também não? Não, também não. Principalmente, se vier da parte desse menino. Não. A gente era muito ruim ao vivo. Não preciso. mas a pergunta que eu mais recebo em seis anos de canal é assim, às vezes as pessoas devem me confundir, de repente, como um integrante, um empresário da legião urbana, porque as pessoas querem me perguntar tudo sobre legião urbana. Então, vou perguntar para você. A pergunta que eu mais recebo, o DVD dos shows do Metropolitan sai algum dia? Então, boa pergunta. Esse DVD está também lá não sei aonde. Não sei. não sei dizer. Talvez. Não sei. A gente tentou também. Tentamos. Mas no que dependesse de você, sairia ou não? Não, sairia, claro. Eu sou a favor. Olha só, Luiz, cara, o que eu falei do material que tem no 2, que é, digamos assim, da antologia, algo inédito, que tem a sua relevância para o público, é um documento histórico. A gente está falando de legião urbana, das maiores bandas da geração 80 para cá e que até hoje ainda tem a sua força e relevância na cultura musical brasileira. Eu não estou falando de mim, não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma relevância histórica, de um documento, entende? É só isso. Ah, o show do Metropolitan? Um documento. Estava lá naquela plateia, naquele dia, de outubro de 94, o rei Pelé. Eu lembro. As pessoas gritavam tetracampeão! E ele estava lá e saudou os súditos e aquilo era incrível. Então, era todo... Enfim, é um momento. e que agora esses momentos, a possibilidade do resgate e divulgação desses momentos históricos, para mim, e eu acho que relevantes para o público, estão perdidos em algum lugar, que eu não sei aonde, por conta de um delegado que foi preso agora há pouco, um delegado corrupto, um juiz. não sei por que se ligou àquilo, um escritório de advocacia e um herdeiro. Isso é uma novela. Acabaram. Um negócio, não sei onde está, ninguém me diz. A companhia de discos, o Universal, não me fala também. Então, Luiz, acho que acabou. Dado, chegando ao final, muito em breve teremos os 25 anos da morte do Renato Russo, dia 11, de outubro. Eu queria saber como é que é esse dia para você, se você tem algum ritual, você se lembra do Renato, escuta alguma coisa? Não, sempre lembro, me lembro do dia em que isso aconteceu, 11 de outubro. O que aconteceu aqui sempre me lembro. Uma chamada, às três, duas da manhã, do médico avisando. Partiu. Falei, aquele dia que a gente vai lá na casa dele. Enfim, eu lembro, eu sempre lembro, enfim, e faço minha reverência, a minha... curta passagem dele pela terra mudou a vida de muita gente e mudou a minha vida. Então, eu tenho isso em grande estima e com o maior respeito total eu vou lembrar dele sempre. E é isso. a cada dia do aniversário também, 27 de março e 11 de outubro. São datas determinantes aqui dentro, dentro desse espírito aqui, dessa alma que foi nessa minha história em que o Renato ocupa um lugar considerável, assim como a legião urbana, e todas. Assim é a vida. As pessoas vêm e vão e a gente admira e respeita sempre. Os que merecem respeito e admiração estão sempre aqui no coração, não saem daí nunca, jamais. E, Dado, para finalizar, você falou de show do Metropolita, eu estava nos três, foram os três melhores shows que eu já vi na minha vida. Eu também gritei lá tetracampeão para o Pelé. Eu me lembro que o Caetano e o Gil também estavam lá no Camarote no mesmo dia do Pelé, a Diana Calcanhoto, o João Barone. E eu me lembro que o Renato Rousse sempre falava isso e ele falou nesse show, inclusive está registrado no CD duplo, que a legião urbana eram os fãs. A legião urbana são vocês. É isso aí. Pois é. E, para finalizar, então, eu queria que... Qual o recado que o Dado Vila-Lobos dá aos fãs da legião urbana após essa decisão do STJ? Ah, meu recado é assim, é um recado positivo para cima, sempre para cima. Eu acho que a legião urbana tinha essa coisa de questionar a vida aqui, questionar política socialmente e emocionalmente as pessoas sempre, mas sempre acabando com um negócio para cima. A luz vai iluminar a escuridão e a gente está vivendo momentos realmente, decisivamente, sombrios, negros, nefastos, pessoas estranhas, racistas, homofóbicas que estão aí governando a gente, corruptos, desgraçados, todos. E, agora, de uma forma bem, bem, bem pior do que já vinha acontecendo, a gente consegue escalar ainda mais essa... as forças do mal para tomar conta da gente, mas a legião urbana sempre tinha isso, a luz. Siga a luz, porque é aqui, as coisas acontecem e a gente vai passar por cima disso, a gente é luz, vamos iluminar. Então, aos legionários todos, assim, eles têm essa, digamos, missão de iluminar as outras pessoas e pensar que a música realmente transformou tanta gente, assim como a mim, a música tem essa força, essa dinâmica e essa missão, vamos transformar as pessoas. Isso, claro, eu estou sendo bem eu aqui com a minha música, enfim, a música hoje é uma coisa realmente que vai para todos os lados e como sempre foi, mas eu digo a legião urbana para mim sempre foi isso, estamos iluminando as pessoas e que bom, eu estou me iluminando junto com elas, é isso. Então, meu recado é esse, eu acho que a justiça é feita e será feita, porque a urbana legio omnia vincit, é ponto pacífico e a legião urbana a tudo vence. Sim, certeza. E, Dado, algo a acrescentar? Não, acho que eu estou bem, parabéns aí para o seu, para o Alta Fidelidade, tantos anos, cinco em cinco anos aqui então, então está bom. É, pô, você é muito responsável pela existência do canal por conta da sua entrevista, que deu um up muito bacana na época, então, agora estou tendo a chance também de te agradecer, e não, vamos ver, quando estrear a turnê das quatro estações, a gente marca um papo e de repente presentear. Vamos marcar, vamos marcar de se encontrar no, sei lá, no possível camarim, não sei, dá um toque aí. claro, então eu te agradeço, Dado, agradeço aí a quem nos assistiu, espero que agora não me perguntem mais sobre o DVD do Metropolita, digam aí o que você achou da entrevista e qualquer dia a gente volta. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.